Música Estamos de volta e agora você vai acompanhar o pronunciamento do prefeito Delvito Alves sobre a CPI dos aluguéis, CPI que foi concluída como vocês puderam acompanhar na nossa última edição, edição de ontem. Primeiro quero agradecer a TV Rio Preto, na pessoa do seu diretor-presidente Adilson Mendes, que tem nos atendido de forma imediata o nosso requerimento a respeito de promovermos também a defesa da administração. Bem, aproximadamente um ano aqui atrás a Câmara Municipal de Unaí instaurou uma CPI para apurar supostas irregularidades nos aluguéis da Prefeitura Municipal. Deixamos claro aquela época de que todos os imóveis que estavam sendo alugados, já era a maioria deles já alugados pela administração anterior. Alugamos sim alguns imóveis posteriormente, como é o caso da Central de Regulação e o imóvel principal da Secretaria da Fazenda, onde funciona hoje, e também o imóvel na Alba Gonzaga para o cartório eleitoral. Além de outros pequenos imóveis para a locação de outros importantes órgãos da administração pública. Enfim, a CPI chegou à sua conclusão e ontem foi apresentado o relatório final pelos vereadores Tiago Martins e também pelo vereador Alino, que nos surpreendeu com a decisão tomada pela comissão da Câmara, porque nós entendemos que, na verdade, não houve apuração de nada. Na verdade, o que houve foi uma brincadeira com a população de Unaí, uma vez que a Câmara hoje está sendo usada como um instrumento político a favor da oposição, usando-se recursos públicos que não é admissível. A Prefeitura não tem esses hábitos, esses costumes de gastar dinheiros públicos, a não ser com a destinação correta. Mas, veja bem, em relação aos aluguéis, nós temos a nossa consciência tranquila. Nós temos o... porque nós agimos dentro de um procedimento de absoluta legalidade. Imóveis que foram alugados por absoluta necessidade para atender à conveniência e à oportunidade da administração. Veja bem, os vereadores alegaram, Tiago Martins e o vereador Alino, alegaram que eu fiz mau uso de dinheiro público, que seria o processo da CPI encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, além de gerar ineligibilidade para o prefeito municipal. Eu quero deixar que isso é uma opinião, claro, à população de Unaí, que isso é uma opinião pessoal dos vereadores. Quem avalia a nossa administração é o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas e o Ministério Público Local do Patrimônio. Veja bem, nós temos a nossa consciência tranquila. Nós temos a nossa consciência de que nós não estamos envolvidos em nenhum esquema de malandragem, de corrupção e de superfatoramento em aluguel. O que aconteceu, na verdade, foi que tudo isso nasceu quando nós alugamos o imóvel de propriedade de Paulo Roberto Mendes, ex-proprietário da Novesa, onde funcionava a Novesa antigamente. E esse imóvel, na época, foi alugado porque ele atendia a conveniência e a oportunidade da administração. Nós não poderíamos alugar um imóvel em um outro bairro que não fosse central para atender uma população de 90 mil pessoas que dependem diretamente do sistema de saúde pública de Unaí. Aquele imóvel é central, por isso que nós alugamos aquele imóvel. E eu quero deixar bem claro à população, fazer um questionamento desde logo, que nós nunca fizemos mau uso do dinheiro público. Veja bem, posteriormente questionaram o imóvel que está alugado, onde está alugada a Secretaria da Fazenda. questionaram também o imóvel da FACISA, de propriedade da FACISA, alugado pela FACISA e de propriedade do irmão do ex-vice-prefeito de Unaí. Veja bem, o que me estranha nisso tudo é de que a comissão da CPI, da Câmara Municipal, você sente que ela agiu apenas politicamente para fazer um jogo teatral em nossa cidade, um jogo político que não é permitido e inadmissível, que a nossa população não aceita essa modalidade de ação por parte da oposição. Isso está provado. Veja bem por quê. No relatório final da CPI, o imóvel ali foi avaliado, que foi o imóvel, algo de discussão, foi o imóvel da central de regulação. Estranhamente, passado um ano após a investigação, esse imóvel saiu de pauta do relatório da comissão da CPI da Câmara Municipal. Eu vou descobrir e vou saber qual o motivo. Tudo que nós fizemos em relação aos contratos foi de forma absolutamente transparente. Fizemos licitações, fizemos avaliações, fizemos todo o procedimento de forma legal. Estamos conscientes, estamos tranquilos, temos a consciência tranquila de que a nossa administração não agiu contrário à legislação e que todos os imóveis foram alugados por absoluta necessidade. Os vereadores falaram sobre a CPI, o prefeito também se pronunciou, mas uma coisa é certa, quem vai apurar e tomar a decisão é o Ministério Público. Nós só saberemos quem está com a razão quando essa decisão for tomada. Então, vamos lá.